Roupa e Guerreiro, meu nome é Douglas Prado, eu sou servidor federal e instrutor do curso Focado na ESA. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, caso esteja no YouTube, se inscrever no nosso canal e deixar o gostei. E caso você esteja no Instagram, eu vou pedir para você nos seguir, para você ser notificado dos novos vídeos. E como você pode ver o título do vídeo, será que você tem que necessariamente levar a prancheta para o dia 4 de outubro? Um dia da sua prova? Roda aí! Guerreiro, eu segui recebendo, continuo recebendo muitas dúvidas, mesmo eu fazendo aquele vídeo, explicando todo o passo a passo. Existem muitos candidatos com dúvidas em relação à prancheta. Será que eu devo levar a prancheta ou não tenho que levar a prancheta? E eu respondo agora de maneira clara e simples. Depende, tá? Se no seu CCI, ou seja, se no seu cartão de confirmação de inscrição, aquele cartão que você pegou lá na página do candidato, imprimiu ou, enfim, deu um print, né? Se no CCI estiver pedindo para você levar a prancheta, você precisa levar a prancheta. Douglas, por quê? Tem alguns lugares que não vai ter necessariamente aquela cadeira universitária, né? Aquela cadeira escolar para você ter apoio. Então, a prancheta vai servir como apoio para você. Então, você precisa se atentar ao seu CCI. Se no CCI aparecer, ok, tem que levar a prancheta, você vai levar. Se no CCI não aparece nada em relação a alguma instrução de levar a prancheta, você não vai levar a prancheta, ok? Agora eu acho que ficou mais claro. Então, essa foi a dica de hoje. Só leve se no seu CCI estiver pedindo. Vejo você no próximo vídeo.